O que é o Chapéu do Presta? O que é o Chapéu do Presta? O que é o Chapéu do Presta? sem toda a carga dramática dele na verdade é um assassino, um assassino de aluguel que só mata pessoas que ele acha que sejam boas ou que não sejam, ou pelo menos ele só mata pessoas que ele acha que sejam más mesmo que isso seja completamente contestável quem diz quem é bom e quem é mau o próprio Hitman consegue ter esse discernimento de decidir sobre as pessoas isso inclusive é confrontado com ele ele tem poderes de telepatia uma telepatia bem básica e visão de raio-x também uma visão de raio-x bem básica que foi mais utilizada no primeiro volume do que nesse segundo volume mas o Garfenis o que ele gosta de fazer é misturar histórias de guerra muito sarcasmo, críticas políticas e tiro, porrada e bomba para tudo quanto é lado bem, já falei sobre o volume 1, vou falar sobre o volume 2 aqui a gente tem as edições 15 a 33 que foram publicadas entre junho de 97 e janeiro de 1999 essas edições já foram publicadas aqui no Brasil, na verdade o Hitman veio para o Brasil pela Magnum Force depois se não me engano foi pela Metal Pesado duas editoras que não existem mais que foram publicando, publicaram Starman parte também, publicaram parte do Lobo, do Keith Giffen nossa, puxar da memória eu perco totalmente todos esses fragmentos foram os anos, os loucos, final dos anos 90 e início dos anos 2000 onde estava tendo transição de editora abril estava saindo, paninho estava chegando várias pequenas editoras pegavam uma Mythos inclusive, tinha alguma coisa da DC acho que da DC da Marvel, não lembro dela ter publicado mas enfim, nesse meio tempo teve algumas publicações e essas revistas já foram publicadas, como eu disse os próximos dois volumes, eles são inéditos no Brasil até então e tem o Eitrigan também o Eitrigan chegou a ser, tem acho que duas edições só o Eitrigan e o Espectro chegou a ter edição dos anos 90 publicada aqui no Brasil e essa, eu lembrei do Eitrigan porque o Eitrigan vai ser publicado pela Panini em dois encadernados, dois ômnibus praticamente que vão ser caros pra caramba mas eu quero, porque também é do Ennis e ele tem uma menção do Eitrigan numa dessas edições, porque o Hitman encontra com o Eitrigan afinal, Garf Ennis era dono dos dois personagens daquela época e ele juntou os dois enfim, tudo isso pra falar que é uma revista que é um personagem que eu gosto pra caramba e que aqui eu pude reler ele de uma forma mais completa bem, o que a gente tem aqui são mais ou menos três arcos e várias ediçõesinhas one shot que dão continuidade à história desse caçador de recompensas com peso na consciência que mora em Gotham City já encontrou com o Batman mas prefere não encontrar com o Morsegão enfim, o primeiro arco ele tem consequências do arco anterior da primeira edição onde o Hitman foi contratado houve uma tentativa de aproximação de reis do inferno deuses do inferno praticamente ou os generais do inferno pra contratar o Hitman já que ele é um matador porque ele não pode matar para os lords infernais o Hitman mandou eles a merda porque ele quer escolher quem que ele vai matar se ele achar que a pessoa não é boa e aí esses lords infernais eles criaram um ser que podia agir na terra que é um demônio que é o Maui esqueci o nome dele mas é esse personagem aqui branco, com capa com uma suástica nazista na testa e com vários braços extremamente mortal bem, esse primeiro arco a gente vai ter uma participação especial da mulher gato que vai ajudar o Hitman a enfrentar eles a enfrentar esse assassino que veio do inferno e aí é uma história super divertida vai envolver essas criaturas infernais vai ter uma participação do Etrigan muito importante porque esse general do inferno só pode morrer por causa de uma arma especial que bem, se vocês assistiram Supernatural vocês vão conhecer a arma e talvez os criadores Supernatural tenham lido o Hitman nos anos 90 não é difícil que tenha acontecido porque quem assistiu Supernatural vai ver várias semelhanças com o tipo de narrativa que a gente tem no Hitman claro, uma versão menos explícita porque a gente estava numa TV aberta o Supernatural mas enfim o Hitman consegue contratar ou obrigar que o Etrigan fizesse esse percurso no inferno para recuperar essa arma e enfim ele conseguir sobreviver a essa criatura infernal no meio disso enquanto eles precisavam sobreviver a esse ataque eles ficam numa igreja atirando em todas as pessoas que chegam que vão começam a atacar eles que foram contratados por esse outro demônio nesse meio tempo eles quase são mortos e a gente é apresentado a um grupo de super-heróis que é simplesmente hilário é a Sessão 8 que chama deixa eu ver você encontra a página onde eles se apresentam porque aqui ó a Sessão 8 como que eu vou dizer não lembro não sei se vocês conhecem na Marvel tem um tem um outro grupo que tem um homem 2D tem uma uma mulher super gorda é um personagem um grupo de personagens que eu lembro do Deadpool de aparecer no Deadpool mas que são zero à esquerda nesse caso eles são zero à esquerda de uma forma mais bizarra ainda a gente tem uma edição inteira onde o personagem o bêbado ele vai atrás dos seus velhos amigos para reunir o grupo de volta e aí bem entre os amigos que ele tem o bêbado é esse aqui esse cara aqui bem grotesco o primeiro que ele vai resgatar que ele vai chamar de volta chama Fogo Amigo e o Fogo Amigo parou de ser herói porque ele sente que ele mata mais as pessoas que estão do lado dele do que as pessoas que estão que ele está enfrentando talvez o nome Fogo Amigo não seja muito interessante aqui a gente tem o Tremelic é um cara que treme eu não entendi bem o poder dele tem um outro que é o defenestrador é esse armário aqui que gosta de jogar as pessoas pela janela por isso defenestrador e a gente vai tem vários outros personagens tem um francês tem um mexicano que é o Bueno Excelente ele parece ele parece o Chico dos dos Agor e como seria interessante saber se o o personagem se o se o Garfênix já leu os Agor pensando que os Agor ele é conhecido nos Estados Unidos é o personagem mais conhecido nos Estados Unidos da Bonelli o que mais faz sucesso então não é difícil assim que ele tenha tido algum contato que o Enes tenha tido algum contato embora seja estereótipo de um mexicano e aqui a gente tem a sessão 8 tem o ranho também enfim a sessão 8 que vai ajudar o Hitman a sobreviver ao cerco até que o Etrigan volte com a arma e eles se se resolvam olha só o o Chico aqui o Bueno Excelente enfim é uma história de comédia é uma história de humor com muito sangue com muito escatologia e explosões com um personagem que ele tem um bom coração é engraçado é um é um assassino de bom coração e você acredita nisso tem até um grande beijo dele com a namorada ou pretensa namorada que é uma ex-policial porque ela foi também expulsa da polícia mas enfim esse é o primeiro arco é super engraçado super divertido deles é acaba sobrando um outro demônio que é o Bator é o Bator ele antes mesmo do grande sucesso do Groot é um carinha que só fala eu sou o Bator e é um carinha mais eu queria encontrar de uma forma um pouco melhor mas essa coisa disforme aqui ele bem ele vai entrar para o grupo de bebida do bar do Nuna e bem as edições que a gente tem além desse primeiro arco a gente vai acompanhar a vida do do Etrigan do Etrigan do Hitman tentando se aproximar relações amorosas que funcionam ou não funcionam tem um especial de Natal que é um cara que trabalha um faxineiro que caiu numa num poço de energia nuclear e aí ele sai com poderes de derreter pessoas por causa da radiação e aí ele vira um grande vilão se veste de Papai Noel e vai matar todo mundo no melhor estilo eu li essa essa revista essa história pensando na música do Garotos Podres aqui no Brasil então procure Papai Noel Filho da Puta no no YouTube vocês vão gostar da música é muito engraçada e aí a gente vai aí bem a gente vai para o segundo arco segundo arco chama Quem Não Arrisca esse arco a gente vai ter são dois grupos atrás do Hitman o Hitman e o amigo dele lá de Boina eles vão ser caçados por um grupo de assassinos de alta elite do exército britânico porque o Hitman ele foi ele estava no ele foi do exército ele batalhou no Iraque e matou sem querer um grupo de britânicos e aí a gente tem a vingança desse grupo mas ao mesmo tempo existe esse é o Bob é Bob alguma coisa Bob do banheiro é um grande mafioso de Gotham que leva as pessoas para o banheiro e as pessoas nunca mais voltam e aí esse chefe da máfia ele vai ser ele vai entrar em confronto também com o Hitman aí o Hitman consegue sobreviver colocando os dois grupos que estavam caçando ele em confronto mas isso vai trazer uma um peso muito grande para o Hitman ele percebe que ele não é ninguém ele tem superpoderes mas eles têm pessoas mais poderosas que ele mesmo sem ter poderes pessoas que conseguem que são mais mortais que ele e ele não é imortal então depois desse grande confronto a gente vai ter algumas edições com o Hitman passando por estresse pós-traumático ele pensa também que ele tem que deixar um legado um pouco melhor para o mundo e aí ele resolve aceitar um contrato de ir para um país na África criado por essa história para liderar um exército de libertação na verdade ele entra para um exército do ditador local e depois por causa de algumas coisas que acontecem na guerra ele resolve mudar de lado e vai se aliar aos 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 rebeldes e a gente tem uma história de guerra no melhor estilo Garfenis com críticas pesadas ao modo dos Estados Unidos levar a sua a sua liberdade para todo o mundo os seus ideais a todo mundo ao mesmo tempo a forma como a guerra ela é complexa a ponto de não saber exatamente quem é o herói quem é o vilão na verdade não existe isso existe dois dois grupos em conflito e eles com seus interesses próprios e a população que está no meio que está no fogo cruzado que acaba sofrendo mais enfim é bem interessante eu acho que o Garfenis ele tem ele tem essa veia sarcástica para tudo que ele faz mas ele consegue trazer elementos é dar profundidade a esses temas de violência violência urbana violência é da própria desses conflitos entre países ou internos de países internamente ou a questão da África em específico ele levanta justamente a questão a gente está com um ditador a gente tem um grupo rebelde tentando acabar com esse ditador mas existe também a possibilidade de serem interesses externos para manter um ou manter outro ou colocar um ou colocar outro porque interesses externos de exploração do trabalho exploração de minérios exploração de algum produto natural que tem lá então se é o Estados Unidos ou outro país que vai manipular esses interesses dessas de algumas pessoas para conseguir conquistar e ter a sua exploração garantida não importando quem vai sofrer no meio disso o Garfienes tem esse texto bem interessante acho que vale a pena conhecer a obra dele Hitman tem uma pegada mais de humor tem outras histórias tem outros títulos que ele pega de uma forma mais mais dramática mais intensa mas de qualquer jeito esse foi Hitman edição número 2 a gente passa um pedaço da vida do personagem bem interessante até com estresse pós-traumático de achar que não é ninguém voltar para a guerra para perceber quais são os seus novos objetivos bem eu volto ainda para o volume 3 volume 4 mas é assim que eu consegui comprar em uma promoção um pouco melhor então comenta aqui vocês gostam do Hitman não gostam a gente conversa nos comentários Hitman tem na Amazon e qualquer coisa que você comprar pela Amazon vai ajudar bastante o canal esse segundo volume eu comprei por 53 55% que apareceu um dia em uma promoção então um vez ou outra vale a pena ficar de olho para a gente comprar coisas que a gente gosta e ter uma não gastar tanto quanto atualmente os preços de tudo enfim me sigam nas redes sociais arroba pressa o gáudio eu falo sobre filmes e séries no Instagram tem o link da Amazon qualquer compra o link da Amazon ajuda muito o canal tem o Fortaleza Quântica que é o podcast onde eu e amigos meus a gente conversa sobre filmes e séries quadrinhos faz entrevistas faz várias recomendações estão procurando Spotify em Coreia de qualquer outro agregador de áudio e é isso eu vou ficando por aqui a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos